Você quer ver sua irmã? É? O que você vai fazer quando você ver sua irmã? Ah, vou abraçar ela É? Acho que ela tá aqui, ó Abre, bata Você tá com coragem de abrir? Tem que bater, primeiro Vai Abre Abre Não, na cabeça não Ai, meu filho O que você acha? Ali a tua filha, ó Não, eu não sei Tchau 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 Falei pra você que era hoje como uma bonita Lívia Ó, tá Tchau 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 Tchau